Ela, né? Mulheiro mude, né? Ele é um mulher, um jovem Ele vai levantando Ele faz tudo ir assim, ó Não tem aquela areia fujona? Não tem, viu? Você chega vendo em posto Aqui, você chega no carro Lá onde eu moro, é desse jeito Quando chega no ponto de dar água É uma areia foda Aquela areia terrestre É... Ela é casada com o teu E o teu tio E você, você não tá amando o que? Oi? A Rosinete é casada com o parente seu É principalmente a tia Gente, que é a Rosinete? Meu tio, irmão do Paim, tio Paulo E ela também é parente por causa da tua mãe É duas irmãs com dois irmãos Aí a mãe vem do meu lado Ela vem do meu pé Ela vem do meu pé Aí, ó Dona Lau na bananinha É... Prefere bananinha do que uma carne? Ou não? Prefere a banana ou a carne? Os dois Eu já fui lá e já fui Aí, ó Churrasqueiro e taxista Zé do Burger Oi Oi Olha Aê Aí é a mulherada aí, ó Oi Isso aqui vai... Tchau 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 Tchau